Muito bem, estamos andando aqui no distrito de Santo Antônio do Matupi, eu e essa peça rara. É, conheci também como 180, né? É. E pra você que não tinha nenhuma informação desse buraco, pra você que não sabia, o fim do mundo fica logo ali, ó. Coisa perto. Um restaurante, um dos melhores restaurantes da cidade. Nós não estamos no centro. E como você pode ver, o movimento é bem intenso. E não estamos no centro. Não é a única. Mas é a maior. Você também pode perceber que ninguém anda aqui de capacete. Orelhão nós conseguimos encontrar três. Sendo que dois não funcionaram. Grande parte não funcionam. A maioria significa dois. Obrigado.